Fala pessoal, tudo bom? Eu sou a Fá Marques e esse é o nosso canal by Fá Marques do Tubics. Pessoal, se vocês não se inscreveram, se inscrevam já, porque aqui é notícia todo dia, ou quase todo dia, tá bom? E pessoal, hoje eu vou falar pra vocês dos ovos que estão viralizando da Cacau Show, tá? E eu fui correndo pegar os nossos e eu vou compartilhar aqui com vocês, certo? Pra falar um pouquinho do nosso canal, nosso canal, gente, é uma revista, tá? Que fala de tudo um pouquinho, então hoje a gente vai falar sobre chocolate, sobre Páscoa, Cacau Show. Mas aqui a gente dá dicas, a gente faz resenha, a gente fala de produtos, fala de comida, fala de chocolate, tá bom? Então por isso que é legal você estar se inscrevendo, pra você estar acompanhando as novidades aí com a gente, tá? Então, gente, eu vou falar primeiro desse aqui, que eu acho muito lindo. É o ovo da Cacau Show, do Harry Potter, olha que lindo, né? Olha que gracinha o boneco. E o ovo, ó, em formato daquele, aquela bola que eles jogam, tem um jogo, esqueci o nome, gente, eu assisti todos os filmes, eu não lembro daquele jogo da vassoura com a bola, meu Deus do céu, eu esqueci mesmo. Quem souber, escreve aqui embaixo, tá? Me ajuda aí, tá bom? É uma graça, gente, ó, vem a pelúcia e vem o ovo, tá? Quem é fanática, eu sou fanática, é a minha boca, porque eu não lembro o nome desse negócio, né? Então não vai adiantar eu falar que eu sou fanática. Mas eu adorei, eu assisti todos e só não lembro o nome do, no momento agora, daquele negócio. É da bolinha do jogo. Gente, esse aqui é maravilhoso, tá? Eu vou fazer vídeo um a um, depois, se vocês acompanham aí, que eu vou abrir, a gente vai abrir, né? Eu e as crianças, pra gente tá falando de cada ovo. Esse aqui é uma novidade do Dreams, é o Cookies and Cream. Ó, ele é um creme no meio e vem várias camadas e vem cookies também. Tô doida pra abrir esse aqui, gente do céu, vai ser maravilhoso. Outro que tá viralizando, que é novidade também, é esse aqui, ó, de pistache lanute, tá? Ó, pistache lanute. Assim, eu não sei se o meio, o recheio dele vai ser desse jeito, porque eu dei uma olhada em outros vídeos, é um pouquinho diferente, mas a gente vai fazer vídeo e vai ver se é ou não é, tá bom? E esse aqui também tá viralizando, tá bombando. Esse aqui é um infantil, pras crianças, né, que vem a almofadinha, ó, que gostoso, ó. Vai viajar, põe uma almofadinha e vão ficar pra nós, isso aqui não tem idade, né, gente? Eu mesmo uso, sinceramente, ó. Tá vendo? É o ovo, né, vem um ovinho e vem a almofadinha pra fundo do pescoço pra tirar aquela sonequinha. E o outro é esse, olha, que vem o chaveirinho do Frajola. Ah, eu adoro o Piu-Piu, mas eu não achei muito bonito do Piu-Piu, aí eu achei lindo do Frajola. Aí, dessa vez, eu optei pelo Frajolinha aqui, ó, tá? É, vem um chave de exclusivo. Esse aqui, qual que é o nome desse ovo? Bom, não tô achando. Ah, Lonitunes. É o ovo Lonitunes, tá? E é isso aí, gente, tem ovo de todos os preços, tá bom? E de todos os gostos. Esse aqui tá em promoção R$ 84,90, tá? O Lonit tá um pouquinho mais caro, R$ 109,00, se eu não me engano. Esse aqui é R$ 109,00 também. E esse aqui, eu não lembro o preço. Mas esse aqui, eu acho que é R$ 39,90 ou R$ 49,90, tá? E eu, né, convido vocês a irem até uma loja da Cacau Show ou um ponto de vendas, tá? Esse aqui é do ponto de vendas da Cacau Show do Poupe Aqui Penha, tá bom? Eu surpreendi que vocês estarem dando um pulinho lá. E conhecendo eles, tem bastante coisa. Tem aquelas pantufas desejadas lá do Scooby-Doo também. O pessoal também tá querendo bastante. E é isso, gente. Se inscreva no canal, deixe seu like e acompanha o vídeo, porque eu vou começar a fazer as resenhas de cada ovo pra vocês, tá bom? Beijo no coração. Deus abençoe grandemente a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.